E agora vamos tocar esses garrotes aqui, porque o pasto tá cheio, tem 78 cabeças aqui, já tudo garrote, agora que tá começando a chover aqui na região, então tem que dar uma desafogada. Vamos tirar um pouco daqui e passar por aquele passo lá em cima. E agora vamos lá. E agora vamos lá. E agora vamos lá. E agora vamos lá. Oh! 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 That's it! Ha 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 ha! Oh! 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 That's it! Oh! 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 Ése! 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 Oi! Ah! 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 Ése!